Estamos a discutir a adoção de medidas para mitigar os efeitos da seca, nomeadamente na agricultura. Por isso, apresentamos várias recomendações ao Governo. O ano de 2017 tem sido particularmente duro para os agricultores e para a agricultura, mas a situação não é igual em todo o país. Regiões como Alto Alentejo, Centro Interior ou Bacia do Sado têm sentido de forma mais intensa o problema da seca, seja por escassez de água para beberar ou de alimentação para os animais. Por isso, o projeto de resolução do PSD fixa critérios justos e que têm de ser implementados de imediato sob pena de agravamento da situação difícil que já hoje se belive nos territórios mais afetados. Ao mesmo tempo que tratamos de medidas de curto prazo, é necessário salvaguardar o futuro de médio e longo prazo. Em qualquer das dimensões, o Governo tem vindo a reagir aos problemas e não tem tido capacidade para antecipar soluções. Podemos dizer que, apesar das dificuldades que têm sentido os agricultores, têm continuado a gerar vida. Esse é o nobre papel da agricultura. O Governo tem criado torrente de palavras e números que pretendem asfixiar e esconder os problemas. No curto prazo, urge que o Governo aplique medidas para mitigar os efeitos no faixas da seca. Este é o centro das nossas preocupações, que estão vertidos no nosso projeto de recomendação. É necessário que no ano de 2017 seja estabelecido um regime de isenção da taxa de recursos hídricos para o setor agrícola. É necessário que nas explorações onde a perda de rendimento, resultando dos efeitos da seca, seja igual ou superior a 40%, existe tratamento de exceção no pagamento de contribuições para a segurança social durante os primeiros seis meses de 2018 aos produtores e trabalhadores agrícolas. É necessário criar um apoio nacional destinado aos produtores pecuários de grandes ruminantes, fixado por cabeça normal consoante a região agrícola. É necessário criar um apoio excepcional relativo às despesas de eletricidade adicionais incorridas na exploração agrícola. É necessário adaptar as normas fixadas ao nível das ajudas diretas e do PDR 2020, no sentido de evitar sanções por incumprimento relacionadas de forma indireta com a seca. É necessário promover os investimentos privados e coletivos do setor agrícola e silvícola com o objetivo de alcançar o uso eficiente da água através da majoração destas despesas de investimento em termos fiscais. Não podemos colocar em risco a produção agrícola, vegetal e animal ao remeter os produtores agrícolas para situações de retura financeira. É necessário não esquecer que, no caso da seca prolongada, a prioridade é o consumo humano. A água para a agricultura também tem que estar assegurada. As irregularidades climáticas são realidade que temos que acomodar. Sabendo que o consumo humano é prioridade, importa não esquecer a questão agrícola. Esta é a dimensão do médio e longo prazo que o Governo não está a tratar devidamente. Quando fala em Plano Nacional de Regadios, mal decalcado do passado, esquece alguma das barragens e, por exemplo, a do pisão crato. Esquece que a rede existente tem mais de 40 há 50 anos, com urgência de reparação e manutenção. Esquece que muitas estão em situação crítica e com perdas substanciais de água durante o circuito. Em conclusão, o país exige competência na governação da agricultura. Disso. Obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa. O Sr. Deputado ainda dispõe de mais tempo. Peço desculpa.